Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Eu não aspiro. No sentido, assim, que o Walter tem um homem de cotovelos que não consegue ficar próximos do corpo quando ele fala. Os cotovelos estão longe, assim, é uma beleza. Aí ele fica nesse lugar, ele fica assim, olha, não, 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 não. Então, o Walter está lá, o Walter já está resolvendo o que tem que fazer, não sei o que, e tal, o dedo não para. Isso é legal, assim, porque qual é o fundamental da Constituição da Ayurveda? Você aprender a se conhecer melhor. Então, estamos entrando no primeiro ponto da palestra, que é a Ayurveda, que eu chamo de Sistema de Plenitude. A Ayurveda é muito mais do que é um campo medicinal. Ele acredita, assim, que se você não está com o teu corpo todo, fisiológico, muito saudável, e principalmente se você não está feliz, uma sensação de você e o universo, cara, a gente te imagina, sabe, tipo, é fantástico. Eu acordo de manhã e é aquela sensação, assim, de vendão-banho, assim, Então, mais do que algum sistema de ficar com fígado, não sei o que, com nariz, sem rinite, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, Mas o entendimento é que, a partir de um sistema fisiológico funcionando bem, é muito mais fácil você ter uma mente harmoniosa, aumentando aquele meio do espaço clínico. E, com uma mente harmoniosa, a quantidade de perturbação do nosso sistema mental apaziva, e a gente reflete toda a maravilha que é o cosmos. Com uma lua cheia, sendo refletida no mar, com o otágio banal, refletida naquele mar, com a linguagem. Basicamente, essa é a saúde, é a expressão do divino na sua tranquilidade interna, sem que você esteja atrapalhando, que o divino esteja ali. Ok? Então, isso é muito importante, porque, assim, como é que você vai viver plenamente? Não, eu vejo que você precisa de uma palavra importantíssima, agora sim, como a gente vai dar a praia, pra... Aí, agora temos uma questão aqui. Como é que se escreve? Crut. Pra Crut. Você não escreve. Ok? Não na nossa... Não tem que ser de mais outras cobrinhas de sâncio. Mas aqui você pode comentar ou U ou I. Tá? E aqui, a mesma coisa. Normalmente, se escreve... Tem mais tendência a encontrar aqui, em inglês, pra Crut. Mas se você ver, é o sul da Índia pra Crut. Mas o som é o sul da Índia pra Crut. Tá bom. Quem é esse daqui? É esse exercício que a gente fez no início. É um lugar onde a sua mente vivencia, e seu corpo físico, todos os atributos harmoniosos dele, sem nenhum estresse. Ok? Então, uma pessoa, por exemplo, de constituição, mais vada cá, vai ter a harmonia dela numa situação, onde ela tem algum movimento, e tá perto da família. Tá fazendo alguma coisa, mas sente a segurança da família. Vai, sai de casa, viaja algum tempo, porque eu não aguentava mais ficar de peso, mas volta pra casa, porque tem que, de alguma maneira, cuidar das pessoas, ou você cuidar, ou você pode ficar próximo, juntinho. A palavra juntinho não é uma palavra de ódio, na mesma palavra. Certo? Então, esse é o elemento, assim, fundamental para um sistema de plenitude. Você só pode estar pleno quando você vivencia a sua natureza. Logo, não é da sua natureza que você está. Certo? Então, a gente normalmente fala assim, ah, qual é o meu dosho? A primeira coisa que a pessoa, quando começou a escutar, eu vendo de boteco, pergunta assim, e eu, o que eu sou? Eu sou pita-cafa? Qual é o meu dosho? Então, a gente vai usar essa palavra para a gente, no sentido de que, isso você não precisa tratar. Certo? Dosha é quando vata, pita e cafa, se transforma em uma quantidade além do que o teu sistema processa, e o sistema começa, digamos assim, a ficar verótico. Imagina que assim, a gente tem, voltando lá no exemplo anterior, a gente tem uma pessoa que é meque, Linux, Windows. Isso, só isso, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Se o outro for Linux, Windows e Mac, então os dois são ótimos. Certo? Só que uma pessoa que tem mais do tipo A, ela vai ter uma tendência a hiperacelerar isso. No momento que esse A saiu de esquadra, ele começa a se deturpar, a gente chama isso de douche. Isso gera um estado contrário à sua primeira natureza, pra, krüte, primeira natureza. Ele é v-krüte, que é o estado onde você tem uma deturpação da sua essência. Certo? Aí sim, nesse sentido, vata, pita e cafa, se transformam em bruxas. Eu estou sendo rigoroso com essa ideia porque, para a Ayurveda, é muito importante você saber o que é a sua constituição básica para que você possa caminhar para o norte. Se você está no meio do mar e você não tem uma bússola, é difícil você fazer coisa assim. Não quer dizer que o norte seja melhor, entendam bem. Quer dizer só que você precisa saber o que é a sua constituição básica para caminhar para ela. Certo? Se na bússola da outra pessoa aparece sul e a pessoa se surdeia e desnordeia, está de boa tudo. Não faz diferença. Certo? Então, qual é a melhor constituição que existe na Ayurveda? A sua. A sua. Quando? Quando ela está em harmonia. Se não, independente de qualquer que seja, ela vai ser uma constituição que vai estar te gerando desequilíbrio. Ok? Perguntas? Sim? Pode perguntar, tá? Faz bem. Me deixe feliz. Se você quer ir com o Carlinha Fálio, que é uma, assim, quase uma antítese da natureza, porque ele quer ficar sem gastar energia, você fala assim, poxa, mas fala que é importante para mim. Aí ele fala assim, ah, mas... eu não tenho dúvida aí, pronto, ele já conseguiu falar alguma coisa. Porque os pitas estão sempre questionando. Os vatas, às vezes, estão, às vezes, não. Às vezes, não estão no celular, às vezes, não estão na palestra, às vezes, não estão... Às vezes, é um fim de que estão olhando, mas não estão. Mas os pitas estão lá. Sim, filho, você não pode até estar no celular, mas ele não está escrevendo o que o cara está falando, porque depois ele vai pesquisar, para ver se é assim mesmo que escreve. Enquanto que o vato só está achando aquilo, nossa, existe isso e tal. Ou o blogueiro fala assim, e aí, como é que foi a palestra? Aí a resposta de um vato, olha, ele falou de umas coisas, assim, de uns nomes bem esquisitos, que eu achei o máximo. Foi incrível. Mas o que ele falou? Eu não lembro direito, mas eu sei que foi ótimo. Foi incrível. Você tem que conhecer essa pessoa. Vamos lá? Nossa, você não pode viver mais um segundo sem isso. É o entusiasmo puro com a memória zero. O Peter fala assim, bom, peraí, deixa eu pegar o meu caderno, porque eu quero te reportar isso. O primeiro ponto que ele falou foi sobre isso. Essa parte eu achei interessante, mas eu achei que ele fundamentou muito bem. A segunda parte que ele falou, essa parte foi a melhor parte da palestra, acho que é a única parte que ele me viu falar depois, porque eu acho que no final já ficou um negócio de crescer um pouco. O cara foi assim, olha, ele era até fofinho, mas depois a gente, que terminou a palestra, a gente foi com o manchinho e ele o encontrou da família. Nossa, aquela da minha caminhão foi uma coisa incrível. Nunca mais me conhece você do que a pessoa. Esse daí é três visões de uma mesma realidade vivenciadas a partir de sistemas operacionais diferentes. É interessante, não é? Porque para a nossa cultura existe a realidade, o objetivo. E para a cultura médica, a realidade está sempre sujeita a um turismo, que está flutando aquela luz branca, que está saindo mais para o vermelho, que está saindo mais para o azul, que está saindo mais para o varelo. De repente. Certo? Então, a gente falou, o segundo ponto que a gente trabalhou ali foi dar para crer isso como a concepção de uma natureza fundamental. Você é a melhor coisa que pode existir desde que você esteja em Prakrit. Quando você está com os seus pata, pita e cafa exacerbados, eles se transformam em elementos venenosos e isso se torna altamente destrutivo. A melhor imagem que eu conheço até hoje é todo mundo aqui que conhece os Gremlins, aquele filmzinho que tinha uns bichinhos super cafinhos e tal, os Gremlins no estado sem água são a sua Prakrit. Eles são tudo de bom. No caso de Gremlins era um cafa no Prakrit. No momento em que cai a água, vá a triccafa, que são dados, que são sistemas de suporte, às vezes, que transformam em doxos. Aí sai da frente. A Prakrit só faz besteira o tempo inteiro e, principalmente, arranja jeito de jogar água nos outros Gremlins. Ele tem um potencial contaminador do teu sistema. Você assistiu esse filme? Sabe o que eu estou falando? Sessão da tarde. Porque, mas assim, eu tenho 28, então eu acho que mais ou menos a galera que está aí entre os 25 até os 35 deve meio que ter uma noção do que são esses bichinhos. todo mundo pegou a ideia? Vata, pita e cafa, cara, excelente, assim, sem eles você, nada. Certo? Esse cedeu, virou um balde, só mais besteira. Ok? Esse é um aspecto muito importante para a gente entender qual é o papel do eu ver como um sistema de primeira e tudo. Cuidar para que o sistema todo volte ao seu ponto de harmonia. E não exatamente cuidar do sistema. no momento em que ele não está no ponto de harmonia, ele tem uma inteligência autorreguladora. No momento em que ele sai desse sistema de Vata, pita e cafa com dados, ele só faz besteira. Passa esse grande vilão do Ayurveda, que eu amo, que só faz com que Vata, pita e cafa que eram os gêmeos do bem se não se focam os gêmeos do mal. Certo? Então, eu estou mais rápido porque ele não tem mais informação disso lá nos vídeos de YouTube. A proposta de hoje é ter um ponto mais específico. Ok? Aí hoje eu vou apresentar um pouco desse livro aqui que é basicamente sobre dieta que é o tema assim que você faz orientação alimentar também? Ah, eu estou precisando porque eu comecei a fazer uma dieta não sei o que mas eu não sei o que comer a pessoa que eu fui só me deu aquele papel e não me explicou nada mas eu não estou conseguindo seguir. Então, assim, esse papel da orientação alimentar desde que um pouco a pergunta para você não é só o que você está comendo por que você está comendo para você que é um aspecto fundamental é quando você está comendo se você tem uma alimentação se você veste um pullover no verão é muito diferente de você vestir um pullover no inverno se você veste uma sunga ou um biquíni para ir para a praia no verão no meio dia é diferente você vestir o mesmo biquíni de noite duas da manhã quando você dormindo num certo sentido então tudo isso envolve não só o que você está fazendo mas o como você está fazendo em que situação e em quem você está fazendo ok? então nesse sentido eu não conheço medicina mais elaborada em termos de alimentação do que a alimentação é importante medicina chinesa tem alguns aspectos muito interessantes e tal eu aprecio mas o conhecimento de vata pitikama como uma estrutura integrada fisiológica psicológica e mais do que isso física também é fantástico ok? então agora a gente vai digamos assim falar um pouco do sítio de queixo sabe que a gente falou um pouco bastante assim sobre a ideia de prakriti a gente vai falar namastê.tiago arroba gmail.com tudo o que você precisa para bem viver